galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada do youtube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Marcão Gamer, galera no vídeo de hoje uma duplicação solo com placas limpas muito fácil e rápido de fazer galera, não é macio rapaziada mas é muito fácil de fazer galera, eu estou trazendo uma duplicação para vocês hoje, porque dia 13 desse mês vai ter uma DLC no GT Online, então para a gente ficar milionário e ter bastante dinheiro para a gente comprar as coisas da DLC, vamos fazer a duplicação, isso é um bastante convite, fechou? O glitch é 100% solo, beleza? Galinha, então já vai acompanhando o vídeo e não pula o vídeo, e o que vamos precisar ter para a gente conseguir fazer o glitch? Galera, para a gente conseguir salvar o Easy, vamos precisar ter um centro de operações móvel, beleza? Centro de operações móvel, qualquer um, qualquer, o Phantom ou o Rauler, no espaço 3, armazém pessoal de veículos, beleza? Armazém pessoal de veículos, fechou? Tem que ter essa configuração, essa configuração no seu com, ok? Então vamos precisar ter, galerinha, lógico para a gente duplicar, fazer o glitch, vamos precisar ter a nossa oficina da arena, não precisa ser o primeiro andar, tá rapaziada? Pode ser o subsolo 1, subsolo nível 2, qualquer andar, só precisa ter arena, beleza? E dentro da sua arena, você vai deixar o Easy, que você quer duplicar, né? Ou você duplica o Easy em cima do deluxo, agora é 3 milhões e pouco, ou você duplica igual eu no RH8, beleza? Galera, vamos lá então, o que mais vamos para o CRT também, vamos para o CRT, ó, esta moto aqui da Bennis, beleza? Como que a gente compra essa moto? Já já vou mostrar para vocês, essa moto aqui, ó, beleza? Tranquilo? Como que chama essa moto? Pegase FCR 1000, ok? Esse é o nome da moto, Pegase FCR 1000, onde a gente compra ela? Vamos aqui na internet, ó, viagens e transportes, vem aqui na Bennis Original Motor Works, estoque, vem aqui para baixo, galerinha, ó, é esta moto aqui, ó, esta moto aqui, ela dá a pena, sabe rapaziada? Pegase FCR 1000, ela custa galerinha, 135 mil do aleta só, ok? Ela custa só 135 mil, beleza? É baratinho rapaziada, você tem que ter ela, para a gente conseguir fazer o bug, ok? Vamos lá então, pro listão, turma, voltando aqui, rapaziada, esqueci de falar para vocês, que você também tem que ter, ou você deixa aqui na arena, um LH8, ou você enche aqui a arena de luxo, ok? Se você duplicar em cima do deluxo, o seu easy, duplicando em cima do deluxo, vai valer 3 milhões e poucos, ok? Vamos entrar aqui na moto, setinha para a direita, ó, sobe na moto aqui, setinha para a direita, para carregar aqui, galera, lembrando, esse método aqui, pode ser feito em qualquer lugar da arena, no subsauro nível 1, 2, ou a que eu já estou fazendo. Galera, aqui é o seguinte, aperta aqui na melhoria, aperta uma vez, vamos lá, presta atenção, que é a parte mais chatinha, apertou, aperta novamente no botão, deixa aqui. Galera, assim que você confirmar o botão ali, assim que você confirmar a melhoria, você vai apertar o botão do Xbox, ou o botão do PS, ok? Tem que ser muito rápido, rapaziada, essa é a parte que é mais chata do glitch, essa é a parte que é chata. É, vamos lá então, ó, primeira vez para testar, ó, confirma, aperta o botão do Xbox, não deu certo, ok, confirma o botão do Xbox, vamos lá, ó, confirma o botão do Xbox, não deu certo, vai tentando, galerinha. Galerinha, o de vocês tem que ficar assim, ó, a moto pegou a melhoria, ele tem que ficar desse jeito aqui, ó, com esse menu aqui, ok? O botão ali, você comprar, você confirma tudo ali, aperta, metade o A, X, ou se fosse do PS4, beleza? Galerinha, você bugou aqui, ficou a pé, a moto desapareceu da vaga, a moto não está na vaga mais, ficou invisível. O que você vai fazer agora? Agora é simples, rapaziada, vem aqui na balinha azul, setinha para a direita, galerinha, agora vem aqui no seu isse futuraço, ó, você está duplicando, clica nele, e agora você vai por cima do elege, ou no deluxe, tá, pode fazer no deluxe também, o deluxe vale mais. Confirma em cima do elege, ó, e agora, rapaziada, o elege veio para a vaga do, confirma em cima do isse, ó, pronto. Ó, rapaziada, agora o elege está na vaga do isse, e o isse na vaga do elege. Só que os veículos não mudam de lugar, rapaziada, só muda o nome, os veículos não mudam de lugar, ok? Você fez o glitch aí, entra aqui no isse, ó, vem aqui no isse, como você pode ver, ó, a placa do meu isse está zerada, é a placa zerada, ok, rapaziada? Não sei se é exatamente a placa zerada. Vou também aqui mostrar para vocês a placa do elege, ó, o final 343. Esse é o final da placa que a gente vai pegar no isse, guarda bem essa placa aí, ó, 343, ok? Vamos lá para o nosso isse, então, rapaziada, para a gente continuar o glitch. Galera, entra aqui no isse agora, depois que você guardou o nome da placa do seu veículo lá, vamos sair para fora, rapaziada, saia para fora. Pronto, rapaziada, ele pegou a placa do elege, sim, olha lá, lembra? 343. Lembra do final da placa do elege? Ele pegou a placa do elege, rapaziada, aquele elege lá, a gente vai perder, ok? A gente vai perder. Qual a gente vai fazer para salvar? Só que fora, você vai solicitar o seu centro de operações móvel, ok? Vai estar salvando o veículo, beleza? Espera quando chegar aqui, ó. Quando chegou, vamos até lá, vou tirar lá volta com vocês. Chegou aqui no com, rapaziada? Espera que eu vou ter que dar uma estirada para o NPC aqui. Chegou aqui na com, ó, sentindo para a direita. E tiver um veículo com firma já lotado, mas não precisa estar lotado não, rapaziada. Pode estar vazio também que dá certo. É, tirou aqui no com, pronto, rapaziada. O seu primeiro isse já está 100% salvo, ok? Larinha, agora você já salvou o seu carro para você fazer de novo. Você tem que mudar de sessão e fazer o método da moto tudo de novo, ok? O glitch é fácil, mas não é massivo, rapaziada, infelizmente. Agora, turma, eu vou voltar lá para a arena para mostrar para vocês como a arena fica depois que a gente faz o glitch. Depois que a gente sai fora, beleza? Chegando lá, volto com vocês, bora. Chegando aqui na arena, rapaziada? Vamos aqui na mesma galera que a gente saiu, ó, confirma que estiver cheia, tá, rapaziada? Não precisa estar cheia não, mas confirma. Agora, turma, não se assustem, tá? Se, rapaziada, depois de sair e voltar da arena, você vai perceber quando você voltar aqui, ó, na mesma sessão, que os seus veículos que estão aqui dentro, vai estar tudo invisível. Não se preocupe, rapaziada. Você não bugou sua vaga, não perdeu nenhum veículo. Eles só estão invisíveis, ok? Então, substitui em cima do carro, vou substituir em cima dos projetos aqui, ó, que está no meu com. Coloca em cima dos projetos aqui, então, o carro que está ou uma vaga que você crê ali, ok? Pronto, rapaziada. Você colocou, botou o seu riso aqui dentro da arena de novo? Beleza, então. Agora, turma, como você pode ver aqui, ó, os seus veículos ficam tudo invisível. Mas como a gente resolve isso? Primeira coisa, rapaziada. Restauração na arena, ok? E agora, rapaziada, vamos saindo até para o modo criador. Vem aqui, ó. Faz um savezinho antes, para garantir mesmo que deu certo. Faz o save, aperta Start, GTA Online. E agora, vamos, rapaziada, vamos para o modo criador, ok? Vamos no criador, cria uma ação de convite e já logo voltamos com vocês, bora. Galera, voltando aqui, já estamos com a sessão novamente, uma nova sessão, rapaziada. Já estamos todos desbugados já. E pronto, rapaziada. Já estamos desbugados, pronto para fazer outra duplicação, ok? Então, bora lá, então, aí, rapaziada. Como vocês podem ver, ó, os nossos veículos já estão todos aparecendo já novamente. Tudo normal, já está, galera. Você não perde nada nesse glitch, não perde nenhum veículo, ok? O único veículo que você perde, ou vai ser o Elege ou o Deluxe. Aí, a placa do Easy, rapaziada, o Easy que a gente acabou de duplicar. Isso está aqui, salva, galera. Salva aqui, ó, 343 a placa dele, ok? Perfeito, então. Deu certo o glitch. Agora, vamos mostrar para vocês, ó, o nosso Easy que a gente usou para fazer a duplicação. Esse aqui é o veículo básico, rapaziada. O Easy que a gente estava quando a gente começou o vídeo, com a placa zerada, lembra? Mas lembra, rapaziada, não precisa ser placa zerada. Se você não tiver, não tem problema, não, ok? Espera aí, a moto está aqui, já, a moto você não perde também, a moto você recupera, beleza? Espera aí, então, o vídeo foi esse, então. Se você gostou do vídeo, rebenda a botão de like, se inscreva no canal, faça a duplicação e ganha, faça bastante dinheiro, para quando chegar na DLC você ter bastante dinheiro para a gente conseguir comprar tudo que vem na DLC, beleza? Então é isso, rapaziada, se você gostou do vídeo, rebenda a botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, qualquer dúvida, pode se inscrever no comentário que a gente resolve para vocês, beleza? Então é isso, turma, até o próximo vídeo, tchau, tchau, muito obrigado, muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Tchau, tchau, rapaziada, até o próximo vídeo, falou!